Amém! Estou querendo alguns jovens há muito tempo, depois de certo tempo Deus preparou para as suas filhas, eu fui casado, eu trazei, Ele preparou para você ser minha esposa, Deus foi abençoado na nossa vida até hoje, para a saúde, estamos aqui seguindo o nosso grande dia de hoje, agradeço a Deus irmãos, que é uma grande benção na nossa vida, receber essa parte, esse ministério, eu gostei, auxiliar do outro, procurador, mas, não se preocupou mesmo, eu também tenho uma responsabilidade, o Senhor vai me capacitar, porque Deus, Ele nos pode descapacitar, Ele capacita os escolhidos, né, estamos aqui, irmão, para aprender com vocês, eu quero que todas as mãos, todos os pais, traga vossas crianças aqui na reunião de jovens, porque o Senhor vai nos dar nós, contra a nossa bênção na vida das crianças, eu gosto muito da nossa idade, gosto muito das crianças, eu fui um ministro de reunião de jovens, eu vi muita obra, eu vi muita obra, Deus tem muita obra na minha cidade, e eu quero passar isso para a nossa cidade, uma oportunidade que Deus está me dando, e eu quero agarrar o que Deus está me dando, porque se eu quiser ir na terra, Deus me enviar para a vida eterna, é aquele negócio também, Deus falou na palavra, aquele que eu tinha um talento, e ele foi dirigido a dois, bem-aventurado o Senhor que ele é, né, bom o Senhor que ele é, e isso Deus faz a nossa recompensa, né, eu quero que todo mundo olhe a Deus por mim, eu não sou, não tenho essa experiência, né, mas o Senhor é aquele que vai nos abençoar cada dia, vai nos ensinar, né, e a virtude do Senhor, quando ele entra na vida do homem, aí, Deus, mamãe, não tem pedra na vida da pessoa, Deus me passa por si de virtude, e o contrato, e faz uma grande obra na nossa vida, então, mamãe, por tudo, mamãe, por essa força, agradeço tantas obras que eu fiz na minha vida, por essa força, por tudo, Deus me quer, me deixe louvar, Amém! Amém! Mãe Silvânia, vem aqui a frente, deixa eu apresentar a irmã para a igreja, é só para apresentar a irmã, essa é a nossa irmã Silvânia, é a esposa do nosso irmão Amílton, eu não conhecia esse casal, mas quando ele chegou na casa do Valdarãozinho, eu fui lá, eu estava querendo conhecer eles, e a hora que eu olhei eles, eu já senti a presença de Deus, eu senti comunhão com eles, e eu liguei eles em São Paulo, para ter referência deles, porque eu não conhecia, e a nossa obrigação é que sabia, com quem nós estamos lidando, não é verdade? De quem já nos serve com Deus, nós temos nossas irmãs Arias, nossas irmãs Arias e irmãos, esse casal aí, era o nosso orgulho aqui nessa congregação, aí eu fiquei mais feliz ainda, então, a igreja pode receber com amor, Senhor, porque tem bom testemunho, e vem com cartas de bom testemunho, que estão no nosso meio, Deus seja louvado! Obrigado!